Lá vem as vacas ali, e agora elas colocam em Neloro E essa é braba, hein? É Neloro Vamos pra lá, rapaz É tudo bezerra, tudo bezerra, novinha, tudo bezerra, fêmea, sabe? Tudo fêmea, tudo Bonito demais, né? Aqui é um lago, senhor Ok, eu espero que você tenha gostado E aí, oi 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 E aí, oi 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 Vou mostrar pra vocês aqui Ah, a chuva tá ali, não, não, ali, ó, tá vendo? Ó Ali é uma senha ali, ó, aqui tá coberta com chuva, ali Oh, meu Deus, oi pezcal. Oh, meu Deus. Loa, so, so. tá apertando que chega a cama tá passando só o tanto de gato quer me pegar aqui ó eles vieram pra cima de mim mas só que eu não tava gravando não eu digo agora lascou-se me despreitaram no mato não demoro o bicho bravo ele vem mais ali correndo foi pra baixo ele vem, ele vem ele parei, eu vou de contra ele ele é nele óleo olha ele vem que correr pra lá estão correndo tudo olha e essas aqui ficaram aqui, não tem vez não não esses daqui são bravos e essa daqui não vai não, vem perto de mim vai encarar se ela vir pra cima de mim vai ser nós dois, nós três, se eu vou sentar aqui nós dois nós os bardaça aqui nós dois vai encarar que ela não tem chifre se ela surgiu aí em cima de mim deixa eu ver mostrar pra vocês ali o 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 aqui a fazenda do meu amigo veio e eu vim aqui mostrar para ver se eu gosto de passarinho e aí e ele foi para mim tomar cuidado com aí que aí só que ele falou o jeito da vaca e eu não tô lembrado mais não essa lavinha eu faço um tibungo dentro da água com cama com tudo eu vou ficar muito na frente do chifre dela e agora enquanto tá muito neloro neloro de cara é cara assim coragem não tem não mas e quando eu entrei aqui que estão tudo deitado de diferente com elas eu vou fazer o que correr eu não vou correr mais e e aí 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 tem uma só para lá é bom só que eu mostro o resultado precisa